E aí, pra você que é forrozeiro, vem com a gente com o Rua Eletrônico, o Guki Marcela. Bora! Olha, Roberto, cadê você? Badeira Sul. Por isso que eu digo que bora pra Cebó tem que ter pegado. E agora, amigo Marcos, bora aí, chorada, ela respeita o forrozeiro, ela toca do jeito que o forrozeiro gosta, gosta, do jeito que o forrozeiro quer. É, sucesso, logo, porta-brava em jorrejo, jorrejo. Bada aí, chorada, ela respeita o forrozeiro, saindo por você, saindo por você, saindo por você, eu não tenho medo, 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 eu não tenho medo. O que é forrozeiro quer? É, olha, empurra o botão, bravo, senhor. Música 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 Música